Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise e é claro, você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta o que você assistiu do vídeo e compartilha. Bora pro nosso como? Bora gente, recheado de canais. Começando por quem? Família jeito louco de ser, que depois de voltar de um cruzeiro luxuoso, estão de novo em viagem. É gente, isso mesmo, vocês não escutaram errado não. Dessa vez está eles, a Pri, o Bá, a Japa, o Danilo e gente, uma tropa inteira só luxando com o dinheiro dos seguidores. É gente, estão lá em Punta Cana. Ficaram com invejinhas, que será da Japa? Bom gente, parece que sim, né? A questão é como pode as pessoas acreditarem ainda na Anne e no Reginaldo, gente, dizendo que toda vez que dá uma jogadinha, eles tiram 10, 15, 20 mil reais com isso. Ai gente, eu estou passada, mas fazer o quê? Ainda tem pessoas que acreditam piamente na palavra do casal. Bora falar também, gente, de quem? Da mãe guerreira, só que não. É gente, Renata. Bom, paz-me vocês ou não, ontem a Bonita deixou lá no Instagram, que está preparada para receber o conselho tutelar, e que as portas do condomínio onde mora também estão lá, disponíveis para quem quiser entrar. Mas é muito abusada, né gente? A criatura mostra a filha comendo pão seco com água e ainda não quer ser questionada e nem denunciada. Bom, veremos as cenas dos próximos capítulos. Mas a Renata já deixou de ser humilde, gente, ó, há muito tempo. E humildade não tem nada a ver com o dinheiro ou a falta dele, tá gente? Tem a ver com essência, caráter mesmo. E a Renata, infelizmente, dá aí para pior. Bora falar também de quem, gente? Cantinho da Gé. Ai, veio com um vídeo chato ontem, que não suporta mais tal situação, que ela teve que falar. Sabe aqueles títulos bastante chamativos? É, e principalmente canais grandes, assim, quando colocam, eles conseguem bastante visualizações. Eu acho que, na verdade, foi em tudo da Jéssica, gente. Veio dizer que as pessoas não sabem da vida dela, não sabem que ela passou lá atrás, que ela engravidou várias e várias vezes. Gente, a Jéssica deu a entender que ela não queria engravidar nenhuma vez, não, tá? Que foi praticamente aí... Como eu posso falar? Obrigar isso pelo Vanderlei. Ah, gente, me poupe, será mesmo? Vocês acreditam nisso? Bom, ela meio que falou lá que engravidou uma vez, a segunda, a terceira... E todas essas vezes foi aí entre um desentendimento e outro. E ela perdoou, porque achou que a pessoa iria mudar. Gente, será que a pessoa é tão inocente assim? Porque não é bem isso que a Jéssica demonstra ser hoje em dia, não. De inocente, ela não tenha nada. Meio dizer também que, bom, os filhos do Vanderlei, os mais velhos, né? Vem mais os irmãos, os filhos dela, do que o próprio Vanderlei. Que ele não faz questão de ver as crianças. Bom, gente, é aquilo. Se tá bom pras crianças e tá bom pro Vanderlei, é melhor que seja até assim. Vou dizer, porque amor não se cobra. É gratuito. E quando você precisa cobrar algo de alguém, isso já não vale mais a pena, gente. Então, realmente é bom ele ficar pra lá e os filhos pra cá. Isso, se realmente tudo for verdade. O que a Jéssica falou em vídeo, né, gente? Aí já é uma outra história. Bora falar também de quem, gente? Juliana Jocoski. É, montou o quarto do filho, tudo muito bonito e de bom gosto. Mas a cama meio que deixou a desejar, segundo os olhos das inscritas. A cama é aquela, gente, tal de Montessoriana. Aquela que fica praticamente no chão, gente. É só o estrado ali, as laterais, né? E não tem pezinho. Não tem muita proteção. Realmente parece que a cama fica literalmente no chão, gente. E aí o que acontece, né? É que as pessoas disseram que vai passar friagem, uma coisa e outra. Mas é aquilo, gente. Uma influenciadora imita as outras, né? Tudo padrãozinho ali pra não dizer que foge da essência das blogueiras, né? Tem que ser o quarto de uma parecido com o quarto de outra. Bom, se ela vai mudar, eu não sei, gente. Mas é meio que questão da de saúde. Imagina no frio, gente. Como que fica, né? Mas fazer o quê? O povo gosta de imitar as blogueiras maiores. A Aline Rodrigues está aí com um mistério. Falou que semana agora tem uma novidade pra contar aí para as pessoas que a seguem. O que será, gente? Será que é uma nova gravidez? Mas a Baby Pérola... Bom, gente. É tão novinha, né? Não sei, gente. Eu não tenho minhas dúvidas se seja gravidez. Ou quem sabe comprou a casa própria. Bom, gente. Realmente eu não sei. Mas... Já estão achando que seja gravidez, gente. Com tão pouco tempo de uma Baby ter nascido acho que a Aline vai dar uma pausa com esse negócio de filho, gente. Mas... Tudo pode acontecer. E por último, gente. Mas não menos importante. Bruna Diniz resolveu aí, né? Fazer as respostinhas da caixinha de perguntas. Várias perguntas, gente. Relacionado até a filha. Mais uma que eu achei interessante foi perguntada a ela por que ela não mostra o pai dela ou por que ela não tem tanta proximidade com ele. Ela falou que algumas atitudes dele com a mãe deixaram muito a desejar. E por conta disso o distanciamento. E que o pai também não faz questão de ser ausente em muitos momentos da família. É complicado, né, gente? Só quem sabe mesmo é quem está na família. Quem sabe o que já passou. E o perdão realmente é difícil até ser liberado, gente. Necessário. Mas não é fácil. Eu quero saber, claro, a opinião de vocês. Deixa aqui, gente, nos comentários. O like. E até o próximo vídeo. Tchau.